Olá, muito bem-vindos ao canal Luciana Livieiro, uma alegria ter você aqui, deixa o seu like para mim, espalha, conta, faz a propaganda do canal para trazer cada vez mais gente para cá para conferir o papo desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E vai gostar porque a gente vai falar de viagem, a gente vai falar de uma opção diferente de fazer turismo que surgiu aí no radar de muita gente por causa da pandemia. Eu tô falando dos trailers, dos motorhomes, de você viajar ficando nos campings do país, conhecendo gente e olha, não só turismo. Por causa da pandemia e da quarentena, muita gente pensou, teve uma brilhante ideia de fazer da própria casa, de levar a própria casa para viajar, para passear. Então teve gente que alugou e gente que comprou motorhome para poder fazer a quarentena em qualquer lugar, viajando pelo país. Isso aconteceu muito aqui no Brasil, mais ainda na Europa e aqui para vocês terem uma ideia, o aluguel de motorhomes aumentou mais de 70%. A compra de veículos também, tanto trailers quanto motorhomes, sim, existe diferença, eu vou explicar para vocês já já, também aumentou tremendamente. Não estão nem dando conta de responder a todos os pedidos. Então, olha, para a gente entender melhor esse universo dos campings, dos trailers, dos motorhomes, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, afinal de contas, ficar num espaço pequeno, será que é confortável? Quem vai contar para a gente isso são os meus dois entrevistados. Três entrevistados, na verdade. Eu vou apresentar para vocês um casal que aproveitou a quarentena para viajar com um trailer e também para gravar tudo isso aqui para o YouTube e uma jornalista, colega minha, que tem um motorhome há 20 anos e acompanha bem a evolução desse tipo de turismo aqui no Brasil. Deixa eu apresentar para vocês, então, aqui, a Annalise Nicolau e o Luiz Vidal, muito bem-vindos. E também aqui a Cláudia Aed, minha colega jornalista também, ela que tem um motorhome há 20 anos. Bom, olha, eu vou começar, gente, com a Annalise e o Luiz Vidal, que foram aí os que tiveram essa primeira experiência agora, justamente na quarentena, né? Foi a solução que vocês encontraram para continuar planos de viagens que vocês já tinham feito na cabeça, não foi mais ou menos isso? A ideia nossa, né? Nós dois, a gente construiu o nosso canal no YouTube, o programa Vem Pra Rua Gastronomia e Cultura, com a ideia justamente de estar levando as pessoas para a estrada, para a rua, para conhecer os lugares no nosso ponto de vista, né? Mas daí aconteceu a pandemia bem na época que a gente tinha acabado de lançar aí o programa, que eu acho que era de 9 de março. Então, 15 dias depois que a gente lançou o programa, começou o isolamento social e um programa com o nome de Programa Vem Pra Rua, nesse momento não foi a... não era a melhor opção que a gente tinha. Então, a gente tinha que encontrar uma forma segura de continuar gravando o nosso programa. Era um projeto que estava no começo, né? Já tinha patrocinadores, investidores, e a gente não podia parar. Então, depois de muita pesquisa, a gente achou essa crescente no mercado do campismo e do caravanismo. Fizemos alguns contatos, montamos umas parcerias, inclusive uma delas foi com a fabricante desse trailer aqui, que foi viajar até o AND5 do grupo PAN, e decidimos cair na estrada. E a gente, Luciana, a gente conheceu, assim, um nicho no mercado que, até então, eu, pelo menos, nunca tinha tido experiência de caravanismo, só acampei quando era pequena, eu acho que o Luiz também deve ter acampado bastante, mas a gente conheceu um mundo completamente diferente. E isso trouxe para a gente várias ideias, né? Por que não montar um projeto em cima já do programa Vem Pra Rua, mostrando para as pessoas esse mercado? Porque, assim, a gente percebeu que era uma crescente enorme, e a gente queria mostrar para as pessoas que realmente existe infraestrutura para isso. Bacana, você sabe que eu vou colocar a Cláudia aqui agora na conversa, porque a Cláudia, como eu comentei com vocês, ela há 20 anos tem um motorhome. Então, Cláudia, eu imagino que essa questão, por exemplo, de infraestrutura, que é o que muita gente, quando faz a comparação do Brasil com Europa, Estados Unidos, Canadá, eu lembro, imagina, 30 anos atrás eu fui fazer acampamento no Canadá, quando morei lá, fazendo intercâmbio, e eram super equipados, super bacanas, e o pessoal sempre falou que aqui no Brasil não era assim. Como é que está essa questão da infraestrutura? Como é que ela evoluiu aí em todos esses anos? Nos últimos anos, acho que não evoluiu muito aqui no Brasil. Infelizmente, o brasileiro ainda não tem essa cultura do acampamento, tal, dos campings. Então, quando você viaja pelo Brasil, você tem campings melhores no sul, onde ficam as fábricas de trainers e motorhomes, então lá eles têm mais essa cultura. E já quando você vai para o norte, nordeste, é um pouco mais complicado. Eu já viajei para vários lugares, já fui para o sul, já fui para a Bahia, já fui para o Uruguai, o Uruguai também tem uma estrutura boa, mas não é uma cultura do brasileiro ainda, o que é uma pena, porque é um tipo de turismo que você faz muito mais barato e te proporciona estar na tua casa, no quintal que você quiser ter. Se você quiser ter um quintal de praia, você vai ter, se você quiser ter um quintal de campo, você vai ter, você pode ir para Campos de Jordão, você pode ir para Porto Seguro, e você está na tua casa, e, portanto, você vai ter muito menos despesas, os campings são mais baratos do que hotéis, né? Sim, e você viajou sempre com seus filhos, né? Sempre viajei com meus filhos, meus filhos hoje são grandes, mas... Casal. É, eu tenho um casal de filhos que hoje tem 25 e 23 anos, mas eles passaram a infância deles abrilhantada pelas férias dos motorhomes, que sempre foram viagens de férias inteiras, assim. Eu passava 20, 25, quase 30 dias viajando com eles. O que seria muito difícil pagando um hotel e estadia em outro lugar, né? Muito. Agora, vocês, o que vocês sentiram dessa questão do camping mesmo? Dos campings, Sal? Dessa questão da infraestrutura? Como é que foi esse choque aí? É, na verdade, teve muito choque, né? Porque eu aceitando que a gente foi em Paraty, né? Itaipava, Teresópolis, depois a gente foi pra Minas Gerais. Pra Minas, Vossos de Caldas, Capitólio. Na verdade, a gente passou por dois campings, que a infraestrutura era um pouco mais precária, né? Por ironia, uma é da CBB, da CBB, que deveria ser um dos mais cuidados, né? Mas o que é essa sigla? Essa sigla é do quê? É da... Não sei se é a Associação, a Confederação Brasileira de Campinhos, o CBC, a Confederação... alguma coisa assim, CCB. De campo? É, a Cláudia vai saber falar melhor o que é escrito da sigla. Você sabe, Cláudia, o que é? CCB é o Camping Clube do Brasil. Camping Clube do Brasil, isso. Você imagina que seja muito bacana e foi uma decisão. Mas é, tá também, infelizmente, não tem... Tem muito morador. Realmente é abandonado mesmo. É, na verdade, esse que a gente passou, 90% das pessoas que estavam lá, elas moram no Camping. Então, o trailer chegou lá 30 anos atrás e nunca mais saiu. É, Cláudia, você já pensou nessa possibilidade que, como eu disse aqui na abertura do programa, muita gente optou na quarentena por ficar morando mesmo num trailer, né? Você já pensou que você que tem um motorhome há 20 anos, motorhome é a diferença? Vamos explicar. O motorhome é o que tem ali, a direção e tudo, né? É uma coisa só. E o trailer, ele é puxado por um outro vento, né? No caso, então, a Annalise e o Foro foram num trailer, puxado por uma caminhonete, e a Cláudia Ed tem um motorhome. Ela mesma vai ali dirigindo poderosa pra onde ela quiser. Mas até esqueci o que eu quis falar, só te imaginei poderosa. Eu entendi. Você tá me perguntando, você tá me perguntando se eu já pensei em morar no motorhome. Isso, isso. O meu motorhome é assim, eles são puxados pelo carro e eu puxo um carro atrás, então eu puxo um mundo. Então é uma casa com garagem, né? Sim, eu já pensei em morar assim, eu acho que é uma possibilidade na minha vida, de um dia, quando eu posso acabar a minha vida profissional, eu quero muito morar no motorhome. Quero mesmo. É uma vida muito mais assim, com pouca coisa, né? Do minimalismo, que eu falo que tá na moda o minimalismo, mas é o minimalismo inteligente, você tem tudo dentro do motorhome, que você tem no conforto da sua casa, e eu acho que é uma grande possibilidade pra eu poder conhecer outras partes do Brasil, e quem sabe até comprar um na Europa e viajar a Europa até, sabe-se, lá onde. Que delícia! Tamo junto, hein, Cláudia? Tamo junto! Luísa, a gente... Vai ter levado também, né? Mas tem a carinha, o minimal ainda. O meu sonho sempre foi, antes de fazer a viagem, eu já tive mais esse sonho, até foi por isso que eu comecei a pesquisar, pra ele fazer esse programa, porque foi na hora de, pelo menos, fazer o preparamento físico pra realizar um sonho posteriormente. Então, as coisas se encaixaram. E eu sou meio cigana, né? Eu nunca fiquei muito fixa num lugar só. Eu sempre morava três anos num apartamento, ou quatro anos, já mudava pra outro bairro, sempre tava fazendo essas mudanças, tanto que eu vim de São Paulo, agora já vai fazer um ano, né? Morando aqui em Mogi das Cruzes. Então, assim, a minha mãe que fala, a Annalisa é meio cigana, então eu não tô muito apegada às coisas, né? Então, isso também mostrou pra gente essa parte do minimalismo, né? De que a gente não precisa de tanta coisa pra viver, e a gente começou a ter outros valores também. Eu acho que o mais importante é isso, que o pessoal que vai pra esse, pro caravanismo, é outra cultura, é uma outra vivência, é mais humano, as pessoas são mais humanas. Não é o que você tem, é o que você é, o que você significa pro outro. Então, essa viagem mostrou muito isso pra gente. Muito bacana. Agora, eu imagino que não tenha sido tão bacana preparar uma mala, essa questão do conforto. Como é que é? Pra quem tá pensando nessa possibilidade de viajar e tudo mais, vamos pegar a família, olha que boa ideia, gostamos, vimos o vídeo da Luciana, recebemos aqui o vídeo, e gostamos dessa ideia. Como é que é conviver, no caso de vocês, o trailer tinha sete metros quadrados, né? E como é que é essa coisa da mala, do que você leva, vocês tinham um carro de apoio, eu sei que vocês deixaram muita coisa no carro, mas e aí, hein? Ah, ele é o problema. Eu acho que a vantagem de ir com o trailer, voltando, a gente foi com uma caminhonete relativamente grande, se você tá num motorhome, que é diferente do caso do Luciana, que ela vai puxando o carro dela atrás, então você acaba, Cláudia, né? Você vai tendo mais um armário. Então, a caminhonete, a gente tinha a caçamba dela e a parte de trás da cabine como um armário gigante. Luciana, esse homem levou três malas de roupa e duas caixas, e duas caixas, foram caixas de panelas, mas ele é chefe de cozinha, então, assim, ele levou todas as panelas que tinham em casa, não tinha lugar pra colocar. Então, mais de primeira viagem, né, Cláudia? Mais de primeira viagem. E a gente levou equipamento. Então, a gente, fora o equipamento de cozinha, fora as nossas roupas, a gente levou equipamento pra streaming, iluminação, microfone, máquinas e máquinas pra filmar, pra fotografar, computador, pra edição. Meu, parecia aquele escalo de turista, que só agriam o papagaio no porta-malas. É, ficou a lição do minimalismo, então, que a Cláudia... Tanto que, assim, eu reaprendi que eu posso usar a mesma roupa três vezes por semana. sem problema nenhum. Você tem que usar todo dia, né, uma roupa diferente, um calçado diferente, e você vai aprendendo que não precisa disso. É, Cláudia, eles falaram algo muito interessante com relação a essa questão da relação mais humana que se cria quando tá todo mundo ali num campo, ou mesmo na estrada, para num posto. Eu imagino que tem essa coisa da tribo se comunicar, se entender, se ajudar. você tem muito isso, são 20 anos já na estrada, né, e muitos amigos formados aí nesse universo do camping e do caravanismo. As pessoas vêm imediatamente te ajudar, vêm te ajudar a estacionar, te ajudar a montar as coisas que tem que montar, então, você acaba fazendo muitas amizades. E como tem gente do Brasil inteiro em tudo quanto é lugar que você vai, então, meus filhos têm amigos, assim, do norte ao sul do país, chegaram até a viajar para a casa dessas pessoas porque viram uma grande comunidade. Então, a solidariedade no campismo é muito grande, é muito grande mesmo. Vocês pretendem fazer de novo? Ou seja, gostaram da experiência ao ponto de querer repetir e de querer adotar esse estilo de vida também? Eu acho que a ideia agora é juntar dinheiro para comprar o nosso. Já tem esse plano, então? Já tem esse pensamento, tá? A gente gostou tanto desse passeio, né? Porque o nosso, na verdade, foi um passeio, foi uma experiência. Bem passeio, não. A gente não foi fazer turismo, né? A gente não conseguiu distanciar. É, a gente, assim, eu acho que existe uma grande diferença, Lu, e é bom a gente estar frisando isso, que a gente ficou durante 35 dias na estrada, mas, assim, trabalhando mesmo, né? Acordando cedo, marcando pauta, fazendo produção, indo gravar, depois voltava, tinha que subir para a nuvem. Então, assim, a gente voltou dessa viagem muito cansados, mas também muito realizados. E eu acho que deve ser totalmente diferente você ir viajar dessa forma a turismo. Não foi um estilo férias, né? Não foi bem... Não, a gente quer fazer e isso realmente é uma época com férias, mas como a gente gosta também do trabalho que a gente faz e está gravando e está podendo levar isso para as pessoas, eu acho que a gente não vai conseguir fazer um estilo férias. Cláudia, vamos ver. Voltou com um barulhinho, mas acho que vai dar, sim, para a gente encerrar com você. Você acha que passou essa herança para os seus filhos? Ou seja, isso é tão bacana ao ponto dos seus filhos adotarem esse estilo de vida também? viajar com o camping e tal? Com certeza, com certeza. Eles adoram e, com certeza, eu acho que isso fez com que a vida deles fosse muito mais divertida, tiveram uma infância muito mais legal, tiveram vários ensinamentos, abriram muitos horizontes na vida deles e eu tenho certeza que eles vão abraçar esse tipo de comportamento para o resto da vida. Que maravilha! Olha, para dar uma informação aqui para o pessoal que está curioso, um aluguel de um trailer ou de um motorhome varia de R$ 700 a R$ 900 a diária. Isso também precisa ser, depende de onde, do tamanho, depende de uma série de coisas, são vários modelos e para compra também. Agora, o que você tem que saber é o seguinte, por exemplo, para alugar, na maioria das empresas aqui no Brasil, só tem vaga a partir de março, a partir de março desse ano e se bobear, já está em abril, porque da última vez que eu conferi era março, mas a procura está muito grande. o Brasil, você falou antes do aluguel, o Brasil ainda tem uma dificuldade, que fora do Brasil não tem, porque fora do Brasil você consegue só fazer a viagem de ida, então você pega o trailer ou o motorhome, aqui em São Paulo, e devolve ele lá na Bahia. Aqui em São Paulo, se você pegou ele no sul, aqui no Brasil, se você pegou ele no sul, você tem que ir e voltar, você tem que entregar no mesmo local que você pegou, porque como são empresas pequenas, comparado com as que tem fora do Brasil, você não tem essa possibilidade de ir no trailer e voltar de avião. É um porém, né? É uma rota muito grande. É um porém. Agora, e uma vantagem de, bom, vocês já falaram várias aí, mas é uma vantagem que vocês recomendariam para amigos fazerem esse tipo de viagem também? Eu acho que o trailer é uma vantagem. É uma vantagem enorme. É a liberdade, Lô, de você poder sair o horário que você quer. Se você encontra outras pessoas e faz amizade, você poder ficar mais tempo, né? Não precisar fazer check-in, check-out. Então, assim, eu acho que é essa liberdade e como a Cláudia falou, a gente tem um jardim que a gente quiser. Então, assim, ah, cheguei num lugar, não gostei muito, assim, não me adaptei àquele ambiente, vou para outro, vou, sabe? Saio dali, vou conhecer outras pessoas, outros lugares. Então, assim, a casa é o trailer, mas o quintal é o Brasil inteiro. É o que você quiser, né? O trailer ainda, para quem tem motorhomem pequeno, que não consegue rebocar um carro, que nem é o caso da Cláudia, o trailer, ele acaba te facilitando um pouco a vida numa viagem, porque você larga o trailer no campo e consegue chegar em lugares mais remotos. Aham, pode ser o caso. O motorhomem, muitas vezes, ele não te proporciona isso. Maravilha, boa dica também. Em lugares que a gente só foi mesmo porque nós estávamos com uma caminhonete, quatro por quatro. Então, ajudou a gente a ir a esses locais. Se estivesse puxando o trailer ou estivesse de motorhomem, já não daria. Maravilha, e você, que é a nossa veterana, que dicas você acha importantes quando você recomenda isso para algum amigo? Que conselhos você acha legais para quem quer entrar e experimentar esse tipo diferente de viagem? Eu acho que quem quiser experimentar esse tipo de viagem precisa ter principalmente um espírito aventureiro. E também tem que ter, tem que ser, assim, estar desprovido de luxos e de, sabe, de muita vontade, muita comodidade. E tem que entender que quando você pega um trailer e um motorhome, você tem uma série de obrigações com ele mesmo. Tem que aprender a lidar com esse equipamento, porque é um equipamento que tem várias coisas que você precisa aprender a ligar, aprender a montar, né? Você chega, você tem que saber montar a água servida, você tem que saber montar a luz, você tem que saber montar o esgoto e você tem que respeitar o lugar onde você está. Então, você tem que ter esse espírito. Não adianta você achar que vai chegar lá, vai estacionar e está tudo lindo. Não. Vai ter sempre um trabalhinho para fazer, mas eu tenho certeza que você vai ser recompensado por esse trabalhinho. Ótimo, bem lembrado, muito bem lembrado. Gente, quero agradecer muito, Cláudia Yed, obrigada por contar aqui para a gente essa sua experiência. Vou te cobrar essa viagem até ela acontecer. Ana Alice e Luiz, né? Como vem para a rua, é Gastronomia e Cultura, o canal aqui no YouTube. Muito do que eles fizeram está registrado lá, então convido todos vocês também a irem lá assistir para sentir um pouquinho o gostinho dessa viagem tão especial. Muito obrigada, gente. A gente que agradece. Um beijão. Tudo de bom. Beijão. Isso aí, gente. Que delícia, né? Deu vontade? Conta aqui. Você já teve essa experiência? Gostaria de ter? Você já teve experiência? Tem alguma dica para dar para a gente? Deixa aqui nos comentários. E não esquece de recomendar esse vídeo aí, compartilhar esse vídeo. Pega o link, manda para os seus amigos, manda para os familiares. Fala, olha, e aí, quem sabe um dia? Começa por aí, quem sabe? Inscreva-se no canal se você é novo por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá.